Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IELE Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro artigo do IELE Flash de hoje se baseia, ele foi provocado pelos comentários de um famoso influenciador, um famoso youtuber que volta e meia deixa extravasarem as suas esquerdices nos seus comentários no Twitter e nos seus vídeos. O artigo é da página Liberalismo Brazuca, esclarecimento sobre oferta, demanda e formação de preços. O vídeo que baseou, que estimulou a página Liberalismo Brazuca a publicar esta análise foi um vídeo do Felipe Neto, você já deve ter adivinhado quando eu falei em um youtuber famoso que deixa extravasarem as suas esquerdices. Quem mais, não é mesmo? Felipe Neto falou sobre a questão da cobrança pelo despacho de bagagem das companhias aéreas e sobre a polêmica da meia entrada nos cinemas, teatros e outras formas de entretenimento. E ele afirmou com toda certeza que as duas práticas são que a meia entrada é correta e ela não provoca aumento de preço e que o despacho de bagagem é abusivo, porque segundo o Felipe Neto, ele não reduz o preço das passagens aéreas. E aí o artigo traz, em resposta aos comentários do Felipe Neto, uma pesquisa das universidades da Califórnia, Luxemburgo e Minnesota, que realizaram um estudo com base em dados factuais, concluindo que, de fato, a cobrança pela franquia de bagagem tende a diminuir o preço dos bilhetes. Isto porque, com base no princípio da oferta e da demanda, a maioria das coisas disponíveis sem uma cobrança explícita, que é o vulgo de graça, você não precisa pagar para fazer, tende a ser utilizada em excesso. Antes da cobrança pela bagagem, quem não despachava a bagagem acabava pagando por quem o fazia. A mesma coisa com a meia entrada, alguém vai pagar por aquele desconto que você está dando. Obviamente, a meia entrada leva ao aumento de preços. Portanto, o ponto de vista liberal sobre essas duas questões é defendido muito bem, de forma muito competente, por este artigo da Liberalismo Brasil. Agora, um artigo do João Luiz Mauade, também no mesmo espírito de defender as vantagens da agenda liberal, que é a missão do nosso instituto. Nós temos um texto que se aproveita do marco do dia 25 de novembro nos Estados Unidos, que é o Thanksgiving, é o dia de ação de graças, a data que celebra a primeira colheita dos peregrinos que fundaram as 13 colônias que viriam a se transformar nos Estados Unidos da América. O artigo Thanksgiving, como a propriedade privada mudou a vida dos norte-americanos. O João Luiz Mauade usa essa data festiva tão importante dos Estados Unidos para fazer menção a uma das primeiras colônias de peregrinos que fundaram as 13 colônias, que foi a Plymouth Colony, estabelecida onde hoje é o estado de Massachusetts, nos anos de 1620. Ele relata que, numa experiência até então inédita, um contrato coletivo estabeleceu um sistema no qual as propriedades daquela região, daquela colônia, seriam propriedades comuns. Nós teríamos ali uma espécie de socialismo entre os colônias. A partir desse contrato, determinava-se que toda a produção daquela terra, daquelas terras, deveria ser entregue para um armazenamento comunitário. Cada pessoa receberia uma fração igual, tudo controlado centralmente, não importando com quanto a pessoa contribuísse, qual o esforço que ela dispendesse. Se ela morasse ali, ela teria acesso àqueles alimentos, àqueles recursos. É uma insensatez socialista, coletivista, que levou rapidamente a economia da colônia à penúria. Em 1623, só dois anos depois da chegada dos primeiros peregrinos, a fome já era desesperadora. O sistema da Plymouth Colony mudou para o regime de propriedade privada, contrato privado, e tudo melhorou. É um exemplo concreto dos benefícios do sistema de mercado, dos valores individualistas, do liberalismo, do capitalismo. Contra esses valores e esse espírito, nós temos a esquerda e o Alex Pipkin retorna com o artigo A Cultura Esquerdista e a Ignorância Econômica. É mais um texto que denuncia a presença significativa da ideologia de esquerda nos espaços de formação do imaginário, da cultura, das elites culturais no nosso país. A esquerda fabrica os seus agentes nessas esferas da cultura, em especial a esfera das universidades. E esse é mais um texto do Instituto Liberal que aponta para este risco e, portanto, para a necessidade de nós levarmos a efeito um trabalho de educação, um trabalho pedagógico de combate a essas ideias. O esquerdismo anda de mãos dadas com o intervencionismo responsável pela inflação. E o Roberto Rachevski volta ao tema da inflação. A perda de poder aquisitivo da moeda é culpa da intervenção estatal. Mais uma vez, o Rachevski volta a esse assunto do que explica o fenômeno inflacionário. Ele sustenta que o único culpado pela perda de poder aquisitivo da moeda, a desvalorização da moeda, manifestada em consequência através do aumento de preços, a emissão exagerada de um é de aumento de preços, é um fenômeno reativo que resulta da desvalorização provocada pelo emissor do dinheiro, é o governo que é quem emite, é o Estado e mais ninguém, ao contrário do que preconizam outras escolas, outros entendimentos da economia que tentam refutar esta visão liberal. Contra isso, contra os problemas que o Estado pode causar, agora, num campo da liberdade de expressão, nós temos um artigo do Caio Ferola, não podemos deixar que cancelem a nossa liberdade. É uma reflexão sobre o inquérito das fake news, a sanha censora que muitas vezes o nosso Estado demonstra, principalmente o nosso Supremo Tribunal Federal, as investidas estatais contra humoristas, como foi o caso da parlamentar que tentou processar o Danilo Gentili por causa de uma ofensa, em defesa, o artigo da liberdade de expressão, que é um dos princípios fundamentais do liberalismo sem o qual a heterogeneidade social não se pode manifestar. Uma pausa nas reflexões críticas que nós estamos trazendo no Gale Flash de hoje para algumas homenagens biográficas nos dois artigos que estão na liderança de hoje. Primeiro, mais um episódio da série A Sabedoria dos Autores ou Heróis da Liberdade, do João Luiz Mauade. A sabedoria de Baruch Espinosa. Espinosa foi um filósofo nascido em 1632 e falecido em 1777. No século XVII, portanto, antes mesmo do enraizamento do liberalismo como corrente política da modernidade, ele já trazia várias declarações de defesa da liberdade. E uma delas é o destaco da lista de frases que Mauade nos oferece. Dizia Espinosa, os governos mais tirânicos são os que criminalizam a opinião, pois todos têm direito inalienável aos seus pensamentos. Vai na mesma linha da defesa da liberdade de expressão que nós mencionamos no artigo passado. E na liderança do I.L. Flash de hoje nós temos uma análise biográfica do grande abolicionista brasileiro, Luiz Gama. A trajetória de Luiz Gama, o maior abolicionista de todos os tempos. É um artigo também da página Liberalismo Brazuca. Luiz Gama, nascido em 1830, falecido em 1882, portanto, alguns anos antes da abolição, de poder ver a vitória final da sua luta, foi um grande abolicionista. Ele foi advogado, lutou pelos escravos no campo do direito, defendendo os escravos dos abusos sofridos, lutando pela sua liberdade, pelas suas alforrias. Ele também foi republicano. Ele acreditava que a monarquia deveria cair. A gente tem liberais e abolicionistas, tanto monarquistas quanto republicanos, no século XIX. O caso de Luiz Gama, ele foi um dos principais abolicionistas republicanos. Mas aquilo que mais se destaca na sua trajetória é essa luta incansável pela libertação dos escravos. Ele que também era negro, descendente de escravos e, portanto, entendia bem o que significava essa luta. Esse foi o nosso Iale Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. No final de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.